Olá meus dináticos, hoje no Conzeano com a Lili eu venho com a receita topper, simples e fácil, que você vai usar apenas 3 ingredientes Pois é, hoje eu vou ensinar a vocês como é que eu faço meus pão de ló, tá? Quando eu faço bolo para encomenda Então, ele leva apenas 3 ingredientes e a única coisa que vocês vão precisar poder fazer este pão de ló é paciência e muita delicadeza Só isso, tá? Ele fica assim, ó gente, bem fofinho, eu já dividi ele em 3 partes, porque eu vou confeitá-lo e olha como é que ele fica Tá vendo? Bem fofinho e fica pronto em 35 minutos, olha isso, olha esse pão de ló, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer esta delícia? Vem comigo! E para nós, os ingredientes, você vai precisar de 1 xícara e meia de açúcar, esse meu açúcar, tá gente, eu bati no liquidificador para ele ficar mais fininho 8 ovos, que eu passei ele pela peneira e 2 xícaras de farinha de trigo peneirada, então vamos lá Bom, meus amores, coloquei meus ovos já peneirados na batedeira, eu peneiro para não ficar cheiro de ovo no pão de ló E eu vou bater aí esses ovos até ficar bem espumoso e dobre de volume Então eu bato aí de 5 a 10 minutinhos até chegar na consistência que eu quero Um ovo que dobre de volume e fique com aquela aparência bem espumosa E aí E aí Pronto, meus amores, depois de... 8 minutinhos ele fica assim, nessa consistência, agora é hora de começar a acrescentar o açúcar Eu bati o açúcar no liquidificador para ele ficar um pouco mais fininho, fica melhor para poder misturar nos ovos Se vocês quiserem usar açúcar refinado, pode usar, tá? E agora aí é paciência, porque pão de ló é paciência A gente vai aí acrescentando o açúcar aos poucos E eu tô batendo em velocidade média, tá? Então eu vou colocar todo o meu açúcar aí aos poucos E vou bater por mais 3 minutos E aí E aí E aí E aí Bom, vamos retirar nossa misturinha Olha como ela fica Desse jeitinho aí Tá? Da batedeira Porque a gente vai bater esse bolo agora na mão Com a ruta de um fuê Se você não tiver um fuê, uma colher de pau E agora é o segredo do pão de ló Esse pão de ló Não vai fermento, tá? A farinha peneirada sem fermento E você vai adicionando aos poucos E mexendo assim como eu tô fazendo De baixo pra cima Com delicadeza Pra que a gente não perca esse ar da massa É Paciência Vai colocando aos poucos Quando você ver que já misturou toda a farinha Você coloca novamente Lili, minha massa ficou pesada Não se preocupe É assim mesmo A massa vai ficar pesada Mas no final dá tudo certo Então vai colocando aos poucos Mexendo com toda a paciência Incorporando aí toda a farinha na massa Sem perder o ar Porque é esse ar que vai ajudar o nosso bolo a crescer Tá bom? E com paciência vocês conseguem E com paciência você filho Eu vou usar essa forma Você pode usar a forma que vocês quiserem Forma untada e enfarinhada E vou despejar toda a minha massa Olha que massa bonita E vou levar ao forno Pré-aquecido a 180 graus E vou deixar esse pão aí assando Por 35 minutos Ou até que você enfie um palito E ele saia limpo Não tem ciência Não tem segredo nenhum E agora é só levar a nossa massa aí ao forno Bom meus amores Meu pão de loja ficou pronto E eu vim finalizar esse vídeo no outro dia Porque é quando eu vou Rechear essa delícia aqui com doce de leite O vídeo do doce de leite Eu não vou soltar em seguida para vocês Porque eu tive que aprimorar um pouco essa receita Que eu peguei na internet E ela ficou agora do jeito que eu queria Então eu vou regravar de novo esse vídeo Só algumas partes E vou trazer para vocês Mas está aqui o nosso pão de loja de três ingredientes E ele fica assim ó Eu já cortei porque eu vou confitar Bem fofinho É maravilhoso aí para vocês fazer Bolo de aniversário Ou bolo de pote É uma ótima pedida Então esse aqui é o vídeo para vocês Do nosso pão de loja Com três ingredientes Espero ter gostado de mais um vídeo E até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Dá like aí Me diz aqui nos comentários O que vocês estão achando Dos novos vídeos E até o próximo Cozinhando com a Lili Tchau meus amores Tchau 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 Tchau